Agora nós estamos com o nosso querido Tata Bucule, que é um coordenador do estado de Roraima. E com certeza ele vem aqui para trazer para nós um pouquinho dessa vivência. Bom dia, Tata Bucule. Eu gostaria que você façasse para todos os ouvintes do Programa África Brasil essa sua vivência e o que é a Renafro para você. Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes do Programa África Brasil. Renafro para a gente é o sonho realizado que nós precisávamos. A rede foi criada para nos dar essa proteção de saúde. Então Renafro é o caminho, é toda aquela oportunidade, é a porta aberta em termos de saúde dos terreiros. E como é que tem sido as ações lá em Boa Vista, Roraima? A Renafro Roraima está com bastante ações, inclusive com parcerias com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Justiça e Cidadania. Agora mesmo nós conseguimos trazer a carreta da mulher que trata de todos os assuntos relativos à saúde da mulher. Com exames, com preventivos, com mamografias e todas as necessidades que a mulher tem para manter sua saúde em dias. Qual seria a mensagem para que você passasse para todos os ouvintes? Que na realidade nós tivemos aí a perca do nosso querido Rogan José Marmo, que era o coordenador nacional. E nós tivemos um encontro lá no Piauí, em Parnaíba. O que você tem a dizer desse encontro de estratégica? Olha, a Renafro está sempre evoluindo, é a Renafro em crescimento. Então a gente sente muito até hoje, ainda sentimos a falta de Rogan Marmo, que fez toda essa coordenação e a criação da Renafro. Mas para manter o Rogan Marmo vivo, nós temos que levar esse legado dele à frente. Então o encontro de Piauí veio nos mostrar que a família Renafro continua unida e a bandeira de Pai Marmo continua levantada. Em pé, sempre, sempre em pé. Renafro, Renafro, saúde é Renafro. Então o programa África Brasil só tende a cada vez mais, com esse momento Renafro, dizer a todos que breve, com certeza, nós estaremos em Roraima, né? Vamos aguardar vocês de coração e braços abertos, porque a família Renafro está em todo o Brasil. Muito obrigado, Tata.